Realmente se unir a estes nomes de destaque da economia catarinense, da sociedade catarinense, é alegria e orgulho. Não se conquista nada sozinho e essa conquista, sem dúvida, deve-se em função de todo o trabalho que não só a RBS, mas os demais veículos de comunicação têm feito pelo desenvolvimento desse Estado. E me parece que esse reconhecimento não é um reconhecimento pessoal, é um reconhecimento para uma indústria.